Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos aqui essa noite para dar início, então, à apresentação dos trabalhos da 24ª Mostra Científica, que novamente será exibida inteiramente no modo online. Então, esse é o momento que será apresentado o grupo de trabalho dos acadêmicos do curso de serviço social. Lembrando que nós orientamos os alunos, enfim, as pessoas que estão assistindo nesse momento, a apresentação dos respectivos trabalhos, que possam colocar suas perguntas, elogios, as suas sugestões, contribuições, né, aqui no chat do YouTube. E assim que possível, né, o acadêmico, ele vai estar respondendo a todos os questionamentos. A acadêmica Maria José Furtado Pereira, que está sob a orientação da professora Luciane, né, e realiza o seu estágio, né, curricular obrigatório no serviço de acolhimento institucional, né, aqui do município de Lages. E o tema, então, está vinculado ao estágio curricular obrigatório do curso de serviço social no serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente, SAICA. Então, Maria José, pode falar um pouquinho, então, da sua experiência, da sua vivência, né, nesse espaço enquanto estagiária do curso de serviço social. Olá a todos e a todas. Sou a acadêmica Maria José Furtado Pereira. Estou na sexta fase do curso de serviço social da Uniplar. Minha professora orientadora, professora Luciane Aparecida Godói Figueiredo da CIP. A temática abordada de hoje é o estágio curricular obrigatório do curso de serviço social, no serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, o SAICA 2 do município de Lages, Santa Catarina. Para darmos início, então, uma breve contextualização. O presente resumo, ele foi elaborado com base no campo de estágio curricular obrigatório, no curso de serviço social, no serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, o SAICA 2 do município de Lages, Santa Catarina, o qual integra o nível de proteção social especial da alta complexidade que possibilita a garantia de direitos, a proteção para criança e adolescente em situação de risco ou que tiveram algum momento de suas vidas os seus direitos violados. Através da Constituição Federal, em 1988, do artigo 2027, estabeleceu que a família, a sociedade e o Estado como responsável pela formação e estruturação dos indivíduos. Conforme a Lei nº 8069, conhecida como Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, no artigo 19, que toda criança e adolescente tem o direito a ser criado e educado do seio de sua família, excepcionalmente em família substituta ou assegurada com vivência familiar ou comunitária. A seguinte problemática, então, é saber qual a atuação do profissional assistente social frente às demandas provindas da expressão da questão social na Instituição do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, que atende crianças de 0 a 18 anos de ambos os sexos, inclusive portadores de necessidades especiais, dentre outras situações ameaçadoras de violação de direito através da violência física, psicológica, abandono, negligência, violência e diante de violações de direito ou impossibilidades de cuidados e proteção por sua família. Tem como objetivo, então, promover a reflexão sobre a relação entre a teoria e a prática a partir da aproximação acadêmica com a realidade vivenciada no cotidiano profissional. Como metodologia, ocorrerá através com a reflexão da teoria e a prática a partir dos temas propostos para aprofundamento teórico do Estatuto da Criança e do Adolescente no caderno de orientações técnicas e o serviço e a tipificação dos serviços. Tendo como resultado, então, que o campo de estágio curricular obrigatório proporcione grandes experiências acadêmicas como treinamento para o que virá após o término da graduação. Tendo como característica proporcionar a vivência nos mais diversificados campos de atuação, sendo um espaço de captação de conhecimento e também de experiências, possibilitando promover a reflexão sobre a relação entre a teoria e a prática e identificar os instrumentos técnicos utilizados pelo profissional do serviço social no campo de atuação. Trago também algumas referências. Dito isso, entender a atuação do profissional nesse campo é entender que é um trabalho realizado em equipe, formado pelo assistente social e o psicólogo, formando a equipe técnica e tendo como principal objetivo fazer valer o direito fundamental da criança e do adolescente, preservando o vínculo familiar e o fortalecimento desses vínculos e visando sempre que ele retorne para a sua família de origem ou substituto. E desde já, agradeço a todas e a todas. Muito obrigada, parabéns Maria José pela explanação. E nós gostaríamos de reforçar a importância das contribuições, então, aqui pelo chat e também fazemos questão de que as pessoas possam, as pessoas que estão nos acompanhando, possam compartilhar, possam dar um link, né, e falar um pouquinho de como que estão sentindo, né, a apresentação dos nossos trabalhos aqui na noite de hoje. Então, convidamos, né, para dar sequência à apresentação dos trabalhos, a acadêmica Marjorie Alves Moreira, né, a Marjorie, ela é orientada pela professora Brenda, né, e vai apresentar, então, o seu trabalho, né, sobre a atuação do serviço social no programa Cresça Melhor, aqui no município de Lages. Então, pode ficar à vontade, né, e falar um pouquinho dessa experiência para nós, então, Marjorie. Boa noite, eu sou a Marjorie Carolina Alves Moreira, sou acadêmica do curso de serviço social, e a minha orientadora é a Brenda Gomes Farias. O tema do meu estágio é a atuação do assistente social no programa Cresça Melhor, a experiência de estágio. Contextualização. O programa Cresça Melhor é um programa do município de Lages, que ele é recente, e ele visa atender crianças e adolescentes. O objetivo é incentivar o aleitamento materno, bem como garantir a triagem neonatal, acompanhar o crescimento e o desenvolvimento das crianças, fortalecendo direitos e atenção básica e complementar a saúde com controle de demandas e encaminhamentos. O fazer do assistente social. Neste contexto, ele está relacionado à viabilização e à garantia de direito, no que tange à saúde dos usuários atendidos. Compreendendo a saúde para além dos olhares biológicos. Complementando um pouquinho, o programa Cresça Melhor, ele é um programa bem recente, de 2017. Então, ele tem há bem pouco tempo. E ele realmente é um programa que atende realmente as crianças, crianças e adolescentes. E ele é um programa bem diversificado, porque tem várias famílias que vão lá pela questão do leite, outras têm um acompanhamento com a psicóloga para resolver algumas questões. E se vê a necessidade, passam para o assistente social, para também ter um acompanhamento e ter um olhar voltado para o serviço social. No caso, esse é o foco, né? Um dos focos. E o programa do leiteamento é bem bacana, porque tem muitas famílias. Infelizmente, hoje em dia, nos tempos atuais, tem muitas famílias que... Tem muitas mães que têm alguns problemas de saúde, ou a criança acabar nascendo prematura, ou várias outras questões, até mesmo com a questão das crianças que nasceram agora nessa época de pandemia, e a mãe estava com Covid, ficou internada. Então, não teve o contato com a mãe, nem... Muitas vezes, eles nem mamam... Eles nem mamam o leite materno. Infelizmente, eles são direto para a fórmula, porque a mãe, muitas vezes, não está em condições. Então, esse é um dos benefícios desse leite, né? Dessa fórmula que é fornecido no programa Crescer Melhor. O objetivo é compreender a atuação do assistente social neste contexto, bem como a observação e o auxílio nas atividades diárias, com um olhar crítico para as funções desempenhadas, pelo apelo profissional, frente às demandas e às questões sociais. Como é um atendimento que revisa muitas demandas e muitas questões, então, é muito importante. E eu posso dizer, eu estou observando isso, o quanto é importante ter um profissional, ou às vezes ter mais de um profissional junto para resolver esse tipo de... para trabalhar nessa questão. Porque, muitas vezes, o assistente social atende até 10, 15 pessoas por dia, e então, é um atrás do outro. Então, é muito importante, sabe? Nesse momento, eu, pelo menos, faço isso. Muitas vezes, eu auxilio em questão a tirar mais xerox, para entregar para ela, porque tem um formulário que cada pessoa que começa a ir lá para querer o leite, para querer a fórmula, tem que preencher esse formulário. Então, é preenchido o formulário, é feito algumas perguntas, é visto em questão a renda. Então, tem várias questões. E todo esse procedimento é necessário, muitas vezes, ter um suporte de uma outra pessoa, ou ter uma opinião, né? Um olhar diferente, que, muitas vezes, na hora, o profissional possa não ter observado. Então, é bem por esse caminho mesmo, o objetivo. A metodologia. Dentro do espaço socio-ocupacional do assistente social, é realizado a visita domiciliar, busca ativa, entrevista social, escuta qualificada, com o intuito de viabilizar os direitos no que traje o acesso do leitamento materno. Uma das questões que eu identifico, que é muito importante, de todos esses, todas essas questões, é muito importante a visita, a busca ativa, mas, uma das questões que eu mais identifico, sendo essencial para o leitamento materno, é a escuta qualificada e a entrevista social. Porque a mãe, ou a avó, ou qualquer outro parente, chega lá, e, muitas vezes, tudo que eles precisam é conversar, é falar o que está sentindo, é, literalmente, colocar para fora, né? as questões que tem no seu dia a dia, ou as vulnerabilidades que apresenta, e o motivo, né? Do porquê, a criança necessita dessa fórmula, né? Então, é bem importante, todos esses instrumentos. Os resultados esperados, como resultado esperado, busca-se compreender a atuação do assistente social, e contribuir para a instituição. no sentido de troca de conhecimento, onde possa ser visto a importância do serviço social, em todos os lugares em que temos acesso. Que observem que o assistente social está ali para promover os direitos, a quem precisar acessar. Então, o papel do assistente social, dentro dessa instituição, é de muita importância, muita importância mesmo. Porque o assistente social, ele consegue dar um suporte, ele consegue viabilizar os direitos, de maneira realmente muito clara, muito objetiva. A gente consegue identificar o porquê que o assistente social precisa estar nesses espaços, nessas instituições. Porque, de certa forma, cada profissional vai identificar a sua demanda, vai identificar o porquê está ali, vai atender a sua demanda. Mas o assistente social, ele viabiliza e ele identifica todas as áreas. Ele sabe qual área é lutar, qual área ele precisa trabalhar com essa família ou com esse usuário. Mas, de certa forma, ele consegue fazer o encaminhamento para outros profissionais. Então, ele tem esse olhar. Então, é bem importante. Aqui estão algumas das referências que eu usei, que é do próprio espaço mesmo, da própria instituição do Programa Cresce. E aqui está a imagem do programa, a frente do Programa Cresce Melhor. E seria isso. Uma boa noite e muito obrigada. Parabéns, então, Marjorie, pela sua apresentação. Obrigada por contribuir conosco nesse momento. E, para a gente dar continuidade, vamos convidar, então, o nosso acadêmico, Matheus Rosa, a qual está sob a orientação da professora Jusciane, né? E como co-orientação a professora Audrey Lara, que é um projeto, né, de pesquisa, desculpa, um projeto de extensão, né? A qual o Matheus está participando através do projeto do Unedu, né? Então, é um processo de bolsa, né? E o título desse projeto é O Serviço Social no Observatório Social. Exercendo cidadania por meio do controle social. Então, Matheus, pode ficar à vontade para nos apresentar, então, de que forma está sendo desenvolvido, né, esse projeto junto ao Observatório Social. Então, boa tarde. Eu vou apresentar aqui o meu trabalho, que é O Serviço Social no Observatório Social Exercendo a Cidadania por Meio do Controle Social. Acadêmico Matheus Rosa, orientador Jusciane, Aparecida Godoy Figueiredo da Silva e curso Serviço Social. Constitualização. O Observatório Social é uma instituição não governamental sem fins lucrativos, onde tem sua atuação de uma rede de organizações democráticas e apartidárias do terceiro setor. Sendo um espaço para o exercício da cidadania que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública. Desempenha importante papel na sociedade, motivando a participação popular por meios de voluntariado. vem atuando no controle das aplicações dos recursos públicos por meio do monitoramento das compras, tanto do poder executivo quanto do poder legislativo municipal. O objetivo. O objetivo desse trabalho é inserir o serviço social no Observatório Social com o intuito de potencializar o exercício da cidadania e da gestão pública através de ações de fiscalização e monitoramento da aplicação dos recursos públicos no município de Larges. Eu tenho um gráfico aqui que a gente fez um monitoramento das licitações que tiveram até o momento, né? Esse trabalho ele visa monitorar as licitações e os gastos públicos dentro da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Esse foi o combinado entre eu enquanto aluno, né? E a entidade do terceiro setor que é o Observatório Social. Eu trago um gráfico aqui que ele mostra um geral de todas as licitações e editais, né? Que a gente acompanhou nesse período e dá um pouco mais de seis meses. e aí a gente faz aqui, eu trago também a parte do qual é o nome, né? A SMESH significa Secretaria de Assistência Social e Habitação. Então, hoje a gente tem o maior percentual aqui no gráfico que é as licitações que é a PML que ela é feita pelo e as licitações do município de Larges em geral e da Secretaria Municipal de Planejamentos e Obras. Então, isso explica o porquê que eles têm 67.7 das licitações lançadas, né? Mas, o nosso foco nesse trabalho é dentro da Secretaria de Assistência Social e até o momento a gente vem monitorando duas. Então, a gente traz aqui uma explicação breve, a gente está monitorando ao edital número 65 de 2021 e a contratação de seguro total, cobertura compreensiva, isto é, seguro total contra colisão, incêndio, roubo e furto com assistência 24 horas para veículos permanentes à força da Secretaria Municipal e Assistência Social e Habitação. a gente tem aqui um valor estimado de 102.613,10 que esse valor ele visa a contratação desse seguro total para os carros de todos os equipamentos da Assistência Social, que a Assistência abrange, né? Então, ali a gente tem de todas as políticas, de todos os setores, esse valor estimado que é para gastar. Essa licitação está em aberto, o pessoal ainda está mandando as propostas e a gente vem monitorando. E a gente tem também o edital 84 de 2021, que ele é o registro de preços para aquisição de açúcar refinado para consumo nos acolhimentos institucionais, conferências, conferência Vicentino de Lages e Sociedade de Assistência Social. Educacional de Apoio aos Desarmados de Lages. Então, esse basicamente, ele tem um valor estimado de compra de 43.468. A gente, para quem olha de fora, imagina que talvez seja um preço exorbitante, né? 43 mil reais em aquisição de açúcar refinado, mas somando ali a todos esses equipamentos que esse açúcar vai ser destinado, então, esse gasto, ele se explica, porque são lugares que tem uma demanda muito alta, que tem uma rotatividade diária de alimentação, né? Então, esse valor, ele se auto se explica, né? E essas duas estações, elas estão em andamento ainda, então, a partir do momento que alguma empresa terceira ganhar, ela vai passar a fornecer esse produto para a prefeitura, né? A metodologia. A metodologia aplicada pretende promover o conhecimento acerca do exercício do controle social, distribuição de materiais pelas secretarias e instituição do nosso município e dar ciência à comunidade lagiana no controle social, realizado bem como noções de cidadania. Acompanhar as ações de monitoramento da aplicação de recursos públicos do Observatório Social de Lages. Acessar por trás de transparências acompanhando e verificando os procedimentos administrativos do Executivo e Legislativo Municipal. Avaliando os valores pagos, compras diretas efetuadas, contratos assinados com fornecedores, além do acompanhamento das demais informações divulgadas via portal. Então, todas essas informações elas têm dentro do site da Prefeitura de Lages, né? E a gente está sempre ali monitorando com viés desse controle social exercido na nossa cidadania, né? Para a fim de um controle que, de repente, a gente identifique que tem alguma coisa ali que parece estar fora do contexto, que o preço está muito acima do que você tem de mercado, a gente, o Observatório Social, ele envia um documento para a Prefeitura e a Prefeitura tem determinado prazo para responder o porquê daquele preço, o porquê daquele produto. então, é basicamente nessa linha. Interpretação e dados de análise. Até o presente momento, as interações acontecem de formas virtuais, devido ao momento de pandemia em que vivemos. As reuniões têm sido semanais com a presença da coordenação do Observatório Social e eu, enquanto bolsista, e a minha orientadora responsável. Então, a gente tem se encontrado apenas virtual por conta da pandemia, né? E os resultados esperados. Promover a troca de conhecimentos que auxiliem no processo de atuação do Observatório Social. Que a atuação do assistente social no controle social encontre sentido na organização política dos diversos sujeitos coletivos, assim como no Observatório Social. E aqui, algumas referências bibliográficas. valeu, pessoal. Muito obrigada, Matheus, pela apresentação, né? E parabéns, né? Por ter feito parte aí, né? Desse processo, né? E desse projeto. E para dar continuidade, a gente pede que o Matheus continue conosco aqui, né? Porque ele vai apresentar também, né? o seu trabalho relacionado ao estágio, né? Obrigatório, que está sob a orientação da professora Brenda, né? E o título é Atuação do Serviço Social no Cade Único, né? Então, Matheus, pode iniciar sua fala. Então, boa tarde. Eu vou apresentar sobre meu campo de estágio. Meu título é Atuação do Assistente Social no Cadastro Único. Experiência de Estágio. Acadêmico Matheus Rosa, orientador Brenda Gomes Farias, curso Serviço Social. Contextualização. Este trabalho refere-se à apresentação do campo de estágio que está sendo na Secretaria de Assistência Social. Lá no setor do Cadastro Único. Destaca-se que o Cadastro Único é um instrumento de coleta de dados e informações que objetiva identificar as famílias de baixa renda existente no país para fins de inclusão em programas de políticas de assistência social e redistribuição de rendas. O profissional do serviço social nesse contexto visa possibilidades de uma atuação que caminhe no sentido de desvendar a realidade social e, consequentemente, vislumbrar transformações na vida dos sujeitos envolvidos. O intuito é a garantia e a viabilização de direitos baseados na política de assistência social. Ressalta-se alguns dos programas para o acesso do Cadastro Único são Programa Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, Programa Minha Casa Minha Vida, Programa de Erradiação do Trabalho Infantil, PET, Carteira do Idoso, Tarifa Social de Energia Elétrica, Isenção de Taxas em Concursos Públicos, entre outros. Então, todos esses benefícios são requeridos através do Cadastro Único, que é um cadastro que colhe todas as informações socioeconômicas da família, desde quantas pessoas moram na família, qual escola estuda, qual é a renda per capita, onde cada um trabalha. É um cadastro bem extenso e neles é feito nesse setor do Cadastro Único, que fica lá na Secretaria de Assistência Social e Habitação, ali na Praça da Catedral. Nesse sentido, é importante ressaltar que o Cadastro Único é muito mais que apenas uma base de dados. Ele é, acima de tudo, um importante instrumento para o fortalecimento das políticas sociais no Brasil, visando ao enfrentamento da pobreza. O funcional inserido pode contribuir para a melhoria das condições de vida da parcela mais vulnerável da população brasileira, que muitas vezes não chega até a rede de proteção. Então, o objetivo é proporcionar o conhecimento da prática e contribuição do assistente social no setor do Cadastro Único, as possibilidades de intervenção da profissão. Basicamente, eu acompanho, hoje a gente vive em tempos de pandemia, então, hoje o atendimento da profissional está um pouco fragilizado por conta da pandemia do COVID-19, hoje a gente não faz atendimento mais presencial, né? As pessoas até comparecem ao setor, mas elas não têm um atendimento individualizado, o que configura e devido a algumas normas internas que vem lá do governo federal, o assistente social ele não está conseguindo ainda atuar de forma efetiva, ele ainda não pode fazer esses atendimentos, a não ser que sejam atendimentos muito pontuais, a Secretaria de Assistência Social ela é um lugar que atende a população em geral e tem uma demanda muito alta, muito alta mesmo, então nesse momento de pandemia a demanda está sendo mais via contato telefônico, né? Os cadastros estão feitos, são feitos dessa forma também e os atendimentos presenciais no setor do serviço social eles estão sendo mais pontuais, eles não estão sendo como eram uma vez que as pessoas chegavam por ordem de chegada e elas iam sendo atendidas, né? A metodologia dentro desse espaço sócio-ocupacional do assistente social é realizado visita domiciliar, busca ativa, entrevista social, escuta qualificada, visando promover o conhecimento acerca dos programas de transferência de rendas ofertadas na instituição por meio do cadastro único e dar ciência à população usuária desse serviço sobre como acessar esses direitos a fim de esclarecer de que maneira são redistribuídos e qual o papel do serviço social nesse contexto. Então, basicamente, a gente busca, né, que a gente consiga esclarecer para a população em geral como acessar esses direitos e de que forma elas são o perfil, né, para acessar tais direitos que o cadastro único garante. Resultados esperados. Espera-se promover a troca de conhecimentos que auxiliem no processo de requisição da população aos programados do cadastro único na busca de que a atuação do assistente social no cadastro único seja vista de maneira organizacional na efetividade das políticas sociais e mediando direitos dos diversos sujeitos coletivos, bem como na Secretaria de Assistência Social e Habitação. Aqui, algumas referências bibliográficas que a gente tirou para finalizar esse trabalho e é isso, pessoal. Parabéns novamente, Matheus, e obrigada por fazer a sua inscrição e apresentar o seu trabalho falando um pouquinho dessa experiência do estágio. E fazemos novamente o convite para as pessoas que estão aqui participando conosco que possam contribuir com as suas sugestões, com as suas dúvidas referente a cada projeto aqui explanado pelos nossos acadêmicos. na sequência cada um dos nossos acadêmicos estarão respondendo a todos os questionamentos. Então, é importante que essas questões elas sejam colocadas aqui no chat para que a gente possa então ter acesso a essas informações e poder estar auxiliando nesse momento. Nesse momento então, nós pedimos para que o nosso acadêmico Maurício Lemos Ramos ele também orientando da professora Jusciane e ele vai apresentar então o seu trabalho que está intitulado como o serviço social no trabalho de garantia de direitos para a população em situação de rua. Essa é uma proposta também vinculada ao estágio obrigatório curricular do curso e o Maurício então pode iniciar a sua fala nesse momento. Olá, boa noite sou Maurício Leite Ramos acadêmico da Uniplac curso serviço social oitavo semestre estou participando da 24ª mostra científica da Uniplac vou apresentar aqui o meu projeto de intervenção para vocês o tema o serviço social no trabalho de garantia aos direitos para a população em situação de rua a minha orientadora do estágio é a Jusciane Aparecida Godoy Figueiredo da Silva a supervisora é a Liliane Oliveira de Lima Amaral dos Santos Este trabalho refere-se à apresentação do projeto de intervenção realizado com os usuários do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua o Centro Poc que corresponde ao campo de estágio curricular obrigatório do oitavo semestre do curso de serviço social da Uniplac este equipamento faz parte da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação do município de Laje de Santa Catarina O Centro de Referência Especializado para a População e Situação de Rua constitui-se em uma unidade de referência da proteção social especial de média complexidade de caráter público e estatal com papel importante no alcance dos objetivos da política nacional para a população e situação de rua As ações desenvolvidas pelo Centro Poc devem estar integradas às demais ações das políticas de assistência social dos órgãos de defesa de direitos e das demais políticas públicas sendo a saúde a educação a previdência social o trabalho e renda a moradia cultura esporte lazer e segurança alimentar e nutricional Este conjunto de ações tem como objetivo conduzir a impactos mais efetivos no fortalecimento da autonomia e potencialidade dessa população visando a construção de novas trajetórias de vida O Centro Poc caracteriza-se por ser um equipamento de porta aberta representando espaço de referências para o convívio grupal social e para o desenvolvimento de relações de solidariedade afetividade e respeito devendo funcionar em dias úteis com possibilidade de funcionar em feriados fins de semana e períodos noturnos com período mínimo de cinco dias por semana e oito horas diárias Tem a finalidade de assegurar o atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento das sociabilidades na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida O serviço ocorre por meio de trabalho técnico para análise das demandas dos usuários orientações individuais e grupal e o encaminhamento a outros serviços assistenciais e das demais políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia da inserção social e da proteção às situações de violência Os usuários do serviço social são jovens adultos idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradias e ou sobrevivências Destaque-se contudo que a crianças e adolescentes podem ser atendidos pelos serviços somente quando estiverem em situação de rua acompanhados de família ou responsável legal Caso contrário deverá proceder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente O objetivo da realização do projeto de intervenção com os usuários do Centro POP é proporcionar momentos de troca de conhecimento a um dos mesmos no que se refere às temáticas como os direitos das pessoas em situação de rua redução de danos diante de uso de substâncias psicoativas entre outros Os procedimentos metodológicos utilizados para esta pesquisa possibilitarão abordar temáticas como o conhecimento sobre a atuação do assistente social no Centro POP direito das pessoas em situação de rua tipos de encaminhamentos redução de danos diante de uso de substâncias psicoativas entre outros será realizada uma roda de conversa com os usuários do Centro POP o encontro ocorrerá no auditório do equipamento no período matutino serão utilizados folders materiais de audiovisuais e textos impressos espera-se que os resultados a serem alcançados sejam satisfatórios e contemple os objetivos deste projeto de intervenção que inclui a troca de conhecimentos como os usuários visando empoderá-los sobre o assunto que envolve a situação do cotidiano dos mesmos essas são as referências bibliográficas e muito obrigado uma boa noite parabéns e muito obrigada Maurício pelas explanações e mostrando um pouco de como funciona de como está organizado esse serviço para a população de rua convidamos então nesse momento a acadêmica Michele Lorena Vargas dos Santos que está apresentando seu trabalho vinculado à proposta do estágio curricular obrigatório sobre o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos o aprimoramento da rede de atendimento então a Lorena também me orientando e vai apresentar e falar um pouquinho de como foi essa experiência do projeto de intervenção realizado no equipamento do Crasum então Lorena pode iniciar sua fala boa noite a todos eu me chamo Michele Lorena sou acadêmica do curso de serviço social da oitava fase vou dar sequência das apresentações dessa noite com o meu projeto de intervenção intitulado serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosos o aprimoramento da rede de atendimento a orientadora desse projeto é a professora e mestre Aldilara Campos o presente relato ele é proveniente da experiência de estágio supervisionado obrigatório do curso de serviço social do Uniplac realizado no centro de referência de assistência social o Cras nesse caso especificamente o Crasum no período de 2020 a 2021 no município de Lajas esse projeto ele foi desenvolvido já desde o primeiro momento em que eu estive inserida nesse espaço onde eu observei e tive o conhecimento do espaço em que estava inserida posteriormente então o desenvolvimento do projeto e a aplicação do mesmo que ocorreu no sétimo semestre no semestre passado este foi o local de aplicação do projeto de intervenção Crasum Jandira Morim que está localizado no bairro popular na realidade vivenciada pelo centro de referência de assistência social são expostas as mais diversas demandas voltadas à prevenção do seu agravamento contudo cabe ao profissional do serviço social identificar as demandas e a partir de uma perspectiva integral ou seja visualizando a totalidade do contexto histórico que se apresenta identificar essas demandas então referente à necessidade do trabalho com pessoas com deficiência e idosas ela corre justamente nessa perspectiva que é de ver além do que está posto nessa perspectiva de um olhar de totalidade então buscou-se articular o serviço desenvolvido já no Crasum com os demais serviços que compõem a rede sócio-assistencial o serviço de proteção social básica no domicílio ele é um serviço que está tipificado na tipificação nacional dos serviços sócio-assistenciais como sendo da proteção social básica no entanto ele vem sendo realizado hoje no município de Lages pelas OSCs que eu já vou estar citando a seguir e o Crasum sendo então um serviço que compõe a proteção social básica também tem essa possibilidade de articulação no entanto no semestre passado quando esse projeto foi aplicado as instituições participantes algumas já realizavam esse serviço outras ainda haviam desenvolvido estavam aguardando resposta a aprovação para poder fazer a execução do mesmo no presente momento todas estão realizando e o momento em que foi trabalhado esse projeto buscava justamente fazer e oportunizar uma troca de saberes entre os serviços que compõem essa rede de atendimento sócio-assistencial dentre as instituições envolvidas dentro do nosso objetivo de estar oportunizando essa troca de saberes entre esses profissionais do Crasum que foi o espaço onde eu estive inserida no meu projeto no meu momento de estágio foram então as instituições ADVIPES que é a Associação dos Deficientes Visuais do Planalto Serrano a ASDEF que é a Associação Serrana dos Eficientes Físicos e a APAS que é a Associação Pais e Amigos dos Surdos então essa troca de saberes estava voltada em cima da temática desse serviço o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos a partir do cotidiano desses serviços esse serviço sendo realizado por essas instituições cada uma ela trabalha a partir do foco da deficiência que é o objetivo de trabalho desse espaço como a deficiência visual auditiva e também a deficiência física então seria importante a gente identificou a necessidade de articular todas essas instituições de forma que ambas pudessem compartilhar saberes e pudessem aprimorar esse serviço que é um serviço relativamente novo no município e também trazer essa possibilitar também essa conversa essa dinâmica dessa troca entre os profissionais profissionais do CRAS que também fazem parte dessa rede de proteção social básica e também poderiam contribuir e além disso conhecer um pouco mais desse serviço quanto a metodologia então desse projeto num primeiro momento foi realizado um convite às instituições e aos trabalhadores do CRAS então para para participarem dos encontros que foram propostos foram então dois encontros sendo um realizado de forma presencial e outro de forma remota após então esse convite o primeiro encontro ocorreu de forma presencial no CRAS 1 onde foi apresentado o projeto a todas as equipes para que eles conhecessem essa proposta que ambos pudessem fazer essa troca de experiências com o objetivo de aprimorar essa rede de atendimento e os serviços também contribuíram dentro desse espaço deste momento fazendo também compartilhando as ideias os projetos os objetivos que eles tinham em cima desse serviço e tem ainda para realizar e tudo isso foi feito de uma forma bem construtiva entre todos os profissionais então houve a participação de forma efetiva não somente de uma aplicação do projeto onde eu trouxe para esses profissionais acerca desse serviço mas também houve toda uma relação uma construção de ambos os serviços que participaram com a troca de informações que cada um estava vivendo no presente momento nós dialogamos também acerca da pandemia o que tem dificuldade impactado no trabalho especialmente no serviço de proteção social básica no domicílio que acaba sendo um serviço que é ofertado como ele próprio ele mesmo diz no domicílio no entanto até ele conseguir ter um público fechar todo esse público que está inserido no serviço conseguir captar entre aspas esse público ele precisa ter um acesso ele precisa ser explicado enfim só que no momento da pandemia tudo isso dificultou porque alguns serviços acabaram iniciando o desenvolvimento a aplicação desse serviço justamente meses antes outros durante logo no início então tudo isso acabou causando entraves e esse momento oportunizado de troca de saberes entre os profissionais foi extremamente importante para a gente conhecer aprimorar e construir juntos né a segunda etapa então desse projeto ela aconteceu através de uma roda de conversa a qual houve a participação do município de Blumenau que já oferta esse serviço desde 2014 ou seja é um município que já tem um pouco mais de experiência em cima desse serviço e ele não realiza somente de forma pelo município né pelos serviços do município como o CRAS por exemplo ele também é realizado pela associação blumenauense de luta contra o o câncer ablucã então houve toda essa mobilização dos profissionais profissionais do CRAS 1 da ADVIP as DEF APAS em consonância também com esses profissionais de Blumenau então foi uma reunião de forma remota onde da mesma forma os profissionais de Blumenau acabaram trazendo material sobre o fluxo de atendimento que eles estavam realizando qual era a forma que eles trabalham porque existe um caderno de orientações acerca desse serviço no entanto cada município ou serviço adapta de acordo com a sua realidade isso foi de extrema importância foi fundamental para que os profissionais pudessem conhecer e a partir disso também buscar o aprimoramento desse serviço que é ofertado aos usuários nós identificamos esse serviço como sendo um serviço importante porque o CRAS em cima da perspectiva do CRAS que é o local onde eu estive inserida no estágio ele busca então a prevenção de agravos a partir das vulnerabilidades e a pandemia ela traz muitos impactos e esse serviço tratando de um serviço novo da proteção social básica que tem por um por um objetivo de certa forma também prevenir esses agravos dessa de possíveis vulnerabilidades num serviço ofertado no domicílio e especificamente por essas associações é extremamente importante então foi justamente nessa perspectiva que a gente buscou trazer e fomentar através esses profissionais esse conhecimento a última etapa então do projeto foi confeccionado um material informativo sobre os encontros que foram realizados buscando a prevenção da situação de risco dessas vulnerabilidades a partir do que se preconiza no caderno de orientações do referido serviço então ele foi pensado numa perspectiva intersetorial e também houve a distribuição por meio de uma cópia física e também online para a rede sócio-assistencial de lajes aqui são imagens do primeiro encontro onde a gente realizou de forma presencial aqui a finalização do primeiro encontro entrega de lembrancinhas de toda a rede reunida aqui foi o segundo encontro entre a rede sócio-assistencial de lajes o CRAS APAS ASDEF e ADVIPES e o município de Blumenau a CEMUTES que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a Associação Blumenauense de Luta Contra o Câncer os profissionais apresentaram o fluxo de atendimento a respeito desse serviço e ocorreu foi na data de 20 do 4 esse segundo encontro então como resultados buscou-se proporcionar espaço de encontro e compartilhamento de saberes entre os profissionais a fim de contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias e aplicabilidade da realidade vivenciada este foi o momento da terceira etapa onde houve o encerramento com a entrega do material que foi distribuído para os profissionais o material informativo os profissionais da ADVIP os profissionais da ASDEF e com os profissionais do CRAZUM também neste mesmo momento de finalização e para finalizar então a gente deixa uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz que por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota então o que a gente traz a partir dessa mensagem justamente o que é a proposta da Mostra Científica desse ano ações que transformam vidas tratando-se de um serviço novo como eu já citei esse serviço anteriormente e todo é o objetivo que o serviço social o profissional do serviço social tem é justamente nessa perspectiva de realizar ações que possam transformar vidas no nosso caso especificamente dos usuários que são atendidos pela rede de atendimento e essa frase vem totalmente de encontro e fechando tudo isso porque é um trabalho de formiguinha como a gente mesmo fala mas é um trabalho essencial que precisa ser realizado dia após dia você precisa se manter de forma que busque novas estratégias e por vezes assim acaba sendo um pouco moroso para acontecer e os profissionais podem acabar sentindo que o que é feito é senão uma gota de água no mar mas se esses profissionais deixassem de fazer de participar de fazerem parte desse momento de contribuição e aprimoramento aprimoramento dessa rede de atendimento o mar então seria um pouquinho menor porque faltaria uma gota então tudo que é feito por maior ou menor que possa ser ou parecer é extremamente importante para as ações que transformam em vidas muito obrigada boa noite muito obrigada então Lorena parabéns pela apresentação e pela escolha da temática que é importante também nesse momento de pandemia e para dar sequência a gente continua ainda com a Michelle Lorena que tem também um outro trabalho submetido que é um projeto de pesquisa também como aluna bolsista que está intitulado como monitoramento e avaliação de políticas sociais uma reflexão acerca do compromisso do projeto ético-político do serviço social em tempos de pandemia então esse projeto de pesquisa também está sob a minha orientação então Lorena pode fazer a sua fala boa noite a todos eu me chamo Michelle Lorena sou acadêmica do curso de serviço social de oitava fase vou dar as sequências apresentações essa noite então com o meu projeto de pesquisa intitulado monitoramento e avaliação de políticas sociais uma reflexão acerca do compromisso com o projeto ético-político do serviço social em tempos de pandemia a orientadora deste projeto é a professora e mestre Aldo Lara Kamp o projeto ético-político do serviço social de acordo com suas diretrizes acaba sendo plural isto é não finda-se um projeto palpável e sim norteador por tratar-se de um projeto que não é palpável torna-se fundamental discuti-lo em articulação com as demais possibilidades e estratégias que o serviço social dispõe neste sentido pretende-se aprofundar na correlação entre o compromisso assumido com as diretrizes e dimensões deste projeto em consonância com os processos de avaliação e monitoramento portanto o que a gente busca o projeto ético-político ele acaba sendo um projeto que norteia a prática do serviço social e o profissional necessita ter um compromisso com esse projeto no entanto nós estamos buscando compreender esse compromisso em consonância com os processos de avaliação e monitoramento que por vezes podem ser defrontados com processos punitivos que podem ser vistos apenas como algo que vai buscar apontar falhas ou enfim qualquer fragilidade de determinado projeto determinado determinada política nesse caso como algo num aspecto negativo e não apesar da avaliação e monitoramento serem diferentes terem significados diferentes elas acabam se complementando e se correlacionam então é extremamente importante nós discutirmos acerca deste desses processos que caminham juntos e especificamente dentro do serviço social porque o profissional tem condições de fazer e estar dentro desses processos de avaliação e monitoramento e isso em consonância com o projeto ético-político é o que norteia a prática do profissional na busca de melhorias e aprimoramentos de políticas ou enfim qualquer projeto ou os processos que necessitam de avaliação e monitoramento que são processos construtivos colaborativos que visam potencializar o que está ocorrendo de uma forma positiva e verificar as possibilidades de novas atuações para as questões que estão fragilizadas que não estão indo de encontro com alguns objetivos de determinada política ou projeto a implantação de uma política social ela perpassa por várias etapas que pode ocorrer desde a problemática que permite identificar o problema e a partir disso então nós acreditamos que é fundamental refletir acerca desses processos com os profissionais do serviço social para conhecer a percepção sobre a relevância e da avaliação e do monitoramento em consonância com esse projeto ético-político então de que forma esses profissionais percebem a relevância desse processo de avaliação e monitoramento em consonância com o projeto ético-político e também sobre a participação e o interesse dos profissionais dentro do processo especialmente dentro do cenário pandêmico então não significa apenas conhecer a percepção dos mesmos o que eles acreditam sobre essa consonância e essa necessidade que a gente tanto está apontando mas além disso compreender sobre a participação o interesse desses profissionais dentro do cenário da pandemia porque a pandemia ela traz uma ótica em primeiro momento de um aspecto totalmente negativo porque toda uma realidade dos mais diversos profissionais dos mais diversos âmbitos precisou se alterar precisou se readequar a uma nova realidade que requisitou de todos os âmbitos uma mudança e também privou tanto na questão social não só na profissional também na questão social enfim foi uma série de fatores então quando a gente se fala em pandemia ela é vista como um aspecto negativo no entanto como a própria proposta que a mostra científica traz esse ano são ações que transformam vidas a pandemia transformou vidas algumas de forma positiva outras de forma negativa e o que é que a gente busca dentro desse processo especificamente para o serviço social trazer uma ótica do cenário pandêmico justamente nessa perspectiva de uma perspectiva nova positiva porque em um primeiro momento a pandemia ela é vista apenas no seu aspecto negativo sim ela trouxe algumas dificuldades algumas fragilidades para os mais diversos âmbitos no entanto cabe ao profissional ele está buscando a partir dessas fragilidades novas possibilidades para fomentar o trabalho dele então quando a gente traz assim a questão da participação e do interesse dos profissionais nesses processos é justamente nisso antes da pandemia tudo a grande parte das reuniões conferências conselhos tudo ocorria muito de forma presencial e por vezes o cotidiano do profissional enfim a realidade a totalidade de cada profissional por vezes acaba privando ele da participação de determinados espaços determinados momentos enfim e um ponto positivo que a gente observa particularmente falando na pandemia é o trabalho remoto claro que em alguns momentos acaba sendo algo um pouco dificultoso um pouco o contato presencial é muito melhor mas acaba sendo uma facilidade na questão do tempo hoje a grande maioria vive numa rotina um pouco mais corrida mais agitada e a pandemia com essa proposta do trabalho remoto ela traz essa possibilidade então houve muitas lives muitos cursos e o profissional do serviço social poderia ou pode ainda estar inserido nesses espaços justamente justamente nessa perspectiva de participar desses momentos de avaliação e monitoramento a partir dessa nova proposta que a pandemia proporciona de certa forma então a gente tem além do interesse de conhecer essa percepção sobre a relevância deles do processo em consonância com o projeto ético-político trazer isso também numa perspectiva de que forma o profissional acabou visualizando e trabalhando isso dentro do momento da pandemia qual é os impactos que ele visualiza nesse momento se de alguma forma foi positivo para ele ou não mas de forma geral a gente busca trazer novas óticas e compreender esse cenário pandêmico com os profissionais dentro de uma nova percepção então o objetivo é o que eu acabei de falar compreender de que forma que ocorrem esses processos de avaliação e monitoramento articulado com o PEP o projeto ético-político do serviço social especificamente em tempos de pandemia a metodologia então dessa pesquisa é uma pesquisa bibliográfica exploratória de campo e qualitativo a coleta de dados vai ser realizada por meio de questionário construído pelo Google Forms aos assistentes sociais da região da Amores a intenção então é obter respostas através das aproximações sucessivas da realidade das assistentes sociais dos assistentes sociais envolvidos neste estudo enquanto resultados então conhecer essa percepção da categoria dentro desses processos de avaliação e monitoramento bem como os impactos positivos ou negativos da pandemia nestes que é o que eu estava falando anteriormente então compreender de que forma que os profissionais acabam compreendendo esse processo da pandemia e todos os aspectos positivos e negativos muito obrigada pela atenção de todos seria essa nossa proposta da pesquisa boa noite a todos muito obrigada então Lorena parabéns pela apresentação e pela proposta do projeto enquanto pesquisa que é fundamental que os nossos alunos do curso possam estar desenvolvendo processos de pesquisa de extensão no decorrer do curso 1, 2, 3 do curso 1, 2, 3 Amém. 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 novamente a gente pede para que. Todos que estão participando nesse momento que possam de alguma forma né. Deixar o seu like e compartilhar né. O link dessa dessa Live né. Com seus amigos, com seus colegas né. Em relação às apresentações né. trazendo aí alguns comentários, né, em relação à dinâmica desses trabalhos. Então, nós ficaremos muito felizes, né, com a participação de cada um e cada uma de vocês nesse momento. E chamamos, então, a acadêmica Morgana Aparecida Pessoa Costa Ramos, que vai nos apresentar, então, o seu trabalho, né, sobre a inserção do serviço social no escritório modelo de assistência jurídica aqui do IMAGEM, né, da própria Unipac, essa é uma proposta vinculada ao projeto de extensão, que a Morgana é bolsista desse projeto, e tem sobre orientação a professora Jusciane e como co-orientador, né, então, professora Aldrilara também, né. Morgana, então, nós vamos ouvi-la, né, em relação a essa experiência. Boa noite, meu nome é Morgana, sou a acadêmica do Conselho de Serviços Social do IMAGEM, e o projeto é a inserção do serviço social no escritório modelo de assistência jurídica e mágica. Com contextualização, a relação universidade e sociedade com a universidade universitária é considerada uma importante função e responsabilidade social das universidades brasileiras. Todavia, a Associação de Ensino, Pesquisa e Restrição prevista na Constituição Federal da Lei de 1988 e na Lei da Diretriz, à base da Educação Nacional e Ensino de Rua, ainda faz parte do projeto minoritário de instituição de ensino superior. E é, haja vista a sua obrigatoriedade que se ficava respeito às universidades. Objetivo, possibilitar a troca de conhecimento que auxilie no processo de atuação dentro do IMAGEM, fortalecer vínculos entre estagiários dos cursos de direito, serviço social e psicologia. Possibilitar aos usuários do IMAGEM, uma ampliação no atendimento das suas tomadas que incluem o acolhimento e o auxílio em momentos de conflito. Este é o gráfico do tipo de atendimento. Pedido de pensão alimentícia, uso capião e internamento com consórcio. Pensão alimentícia. O usuário entrou com o pedido de pensão alimentícia, pois tem dois filhos menor da idade e um dos filhos tem problemas de saúde. Assim também foi encaminhado ao CRAS. O usuário entrou com o pedido de uso capião, pois mora na casa há mais de 23 anos com sua filha e o dono da casa, da residência já falecido, pois até agora os eventos não se pronunciaram. Um treinamento compulsório. O usuário entrou com o pedido de um treinamento compulsório da sua mãe, pois ela faz uso de bebida alcoólica há mais de 20 anos e não aceita a ajuda dos filhos. Já tentou várias vezes o suicídio, pois ela tem dois filhos menores com ela. Metodologia. A proposta estabelecida neste projeto será desenvolvida como participação de usuários de imagem que atendam o perfil de serviço, que sejam encaminhados pela rede de atendimento, com agendamento prévio ou livre, demanda, com o desenvolvimento docente da vida acadêmica do curso de serviço social, psicologia e direito. A Universidade do Planalto de Caminhos. Os usuários podem procurar ver imagens de forma espontânea ou por intermédio profissional da rede, de atendimento ou familiares. Resultado. Como resultado esperado, é proporcionado um diálogo de reflexão na perspectiva de garantir os direitos dos cidadãos e do acolhimento nas demandas por menos dos usuários de imagem. Muito obrigada, Morgana. Parabéns pela apresentação. Que continue cada vez mais se empenhando e se dedicando a esses momentos que são de suma importância na vida acadêmica, que são os projetos de extensão. Então, convidamos a nossa acadêmica Nátaly Oliveira Pires, que está sob a orientação da professora Luciane e vai apresentar o seu trabalho sobre a atuação do serviço social no Centro de Terapia Renal do município de Lages. Então, esse também é um trabalho vinculado ao estágio curricular obrigatório. Então, Nátaly, pode ficar à vontade na apresentação do seu relato. Boa noite. Eu sou acadêmica de serviço social. Meu nome é Nátaly Oliveira Pires. A minha orientadora é a Giciane Aparecida Godoy Figueiredo da Silva. Estou cursando a sexta fase e eu trouxe aqui para vocês a atuação do serviço social no Centro de Terapia Renal CTR, no município de Lages. A apresentação do campo de estágio. O presente relato é proveniente da experiência decorrente do estágio supervisionado obrigatório do curso de serviço social da Uniplac. realizado no Centro de Terapia Renal no segundo semestre de 2021 no município de Lages, Santa Catarina. Contextualização. É necessário o aperfeiçoamento da atenção primária a fim de que o surgimento de novos usuários crônicos possam ser reduzido, melhorando a qualidade de vida e os custos gerais para o sistema de saúde. A importância da construção de planos de acompanhamentos na perspectiva do direito à inclusão social e da superação da realidade. O estágio curricular tem como objetivo proporcionar ao acadêmico identificar a relação entre a teoria e prática com vistas a compreender a atuação profissional a partir da realidade social apresentada. É possível identificar, acompanhar e relacionar as demandas do cotidiano profissionais com a teoria aprendida em sala de aula, contribuindo sobre a maneira no processo de ensino e aprendizagem no que tange ao aspecto prático, teórico e crítico e reflexivo. Objetivo. O estágio curricular tem como objetivo proporcionar ao acadêmico identificar a relação entre a teoria e prática com vistas a compreender a atuação profissional a partir da realidade social apresentada. Metodologia. A partir do estágio, será possível acompanhar o profissional no trabalho frente às expressões das questões sociais em atendimento e acompanhamento aos usuários e seus familiares por meio da escuta qualificada em articulação com as redes, desenvolvendo estratégias de promoção e esclarecimento sobre os direitos previdenciários, encaminhamentos de usuário para transplantes, realizando visitas domiciliares quando necessário, trazendo fortalecimento sobre o impacto da doença que são aliadas às perdas afetivas, familiares e profissionais, sobre a importância e a continuidade do tratamento, estimulando a família no processo de apoio, a alta ajuda e cuidado, realizando o atendimento social. Os resultados esperados. Em seus resultados, o estágio supervisionado espera proporcionar a interação com o universo da prática de atuação profissional do serviço social na instituição, ressaltando que as experiências vivenciadas no processo no processo de estágio supervisionado são extremamente importantes para o processo de informação acadêmica. Eu trouxe aqui também o meu campo de estágio onde eu realizo o meu estágio supervisionado. Esse local é o Centro de Terapia Renal, o CTR, que fica localizado na rua Irmã Laurinda, centro. É muito gratificante estar podendo realizar o meu estágio no Centro de Terapia Renal, onde eu tive um certo conhecimento que eu não conhecia sobre o que é o Centro de Terapia Renal, sobre o que é a hemodiálise e aprender cada dia a mais no meu campo de estágio. Muito obrigado, boa noite. Então, muito obrigado, Nathalie, e parabéns pela sua apresentação na noite de hoje. E, novamente, fazemos aí o chamado para que as pessoas que estão participando aqui conosco, que estão acompanhando a apresentação dos nossos trabalhos acadêmicos aqui do curso de serviço social, que, tendo dúvidas, questionamentos em relação aos trabalhos aqui apresentados, que façam, então, as suas considerações através do chat. Nós ficaremos muito felizes em poder responder e contribuir com as suas dúvidas. Então, continuando, nesse momento, nós pedimos para que a a acadêmica Nathalie Machado dos Santos, que tem a professora Luciane como sua orientadora, que possa nos apresentar o seu trabalho referente ao setor de notificações, encaminhamentos sócio-assistenciais da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação aqui do município de Larges. Então, Nathalie, pode fazer a sua fala. Olá, eu me chamo Nathalie Machado Santos, sou acadêmica em Serviço Social na Unipac e estou no oitavo semestre. O trabalho que eu irei apresentar, ele tem como tema o trabalho de setor de notificações e encaminhamentos sócio-assistenciais da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Larges. Ele é um trabalho que eu realizei no estágio curricular obrigatório do curso, no qual eu tenho como orientadora a professora Luciane Figueiredo e como supervisora a profissional assistente social Jamile Araújo em Areti. Então, como eu informei, ele é um trabalho realizado no estágio curricular obrigatório, no qual eu faço no setor de notificações e encaminhamentos sócio-assistenciais. Eu realizei um projeto de intervenção, que faz parte deste processo de formação, no qual eu realizei uma pesquisa, um levantamento de dados com base no fluxo de trabalho do setor de notificações. E aí, o objetivo deste projeto foi apresentar o trabalho do setor de notificações e encaminhamentos sócio-assistenciais à rede sócio-assistencial intersetorial e ao controle de assistência social. Então, a partir da pesquisa que eu fiz do levantamento de dados com base no trabalho do setor de notificações, foi possível identificar algumas demandas no qual eu realizei a intervenção com esse público. O objetivo da apresentação na amostra científica apresentar os resultados desta pesquisa destacando quais foram as demandas identificadas. Então, de forma sucinta, para compreender o que é o setor de notificações, ele é um serviço da assistência social do município de Lages implantado em 2014. Então, ele é um serviço que não possui tipificado, na tipificação nacional dos serviços sócio-assistenciais, porque ele é de âmbito municipal, a partir de uma demanda do município. E aí, tem como objetivo atender e monitorar as demandas advindas do Poder Judiciário, do Ministério Público, Conselho Tutelar, Rede de Atendimento, que é a rede intersetorial, e das notificações denúncias. O setor utiliza a palavra notificações para referenciar denúncias. Essas denúncias, elas são advindas da comunidade, da rede e da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o DISC-CEN. E aí, a partir do objetivo do trabalho do setor, ele atua com uma equipe de referência, que é a equipe, é a profissional assistente social Jamile, e a psicóloga Michelle. Então, essa é a equipe técnica que está atualmente no setor de notificações. E aí, o que que esse serviço realiza? O acolhimento e o primeiro atendimento às famílias que ainda não estão referenciadas nas unidades de assistência social. Então, por exemplo, chega um atendimento de uma família em que ainda não é acompanhada, não é referenciada, por exemplo, no CRAS ou no CRES. O setor vai realizar esse primeiro acolhimento, primeiro atendimento, e aí, posteriormente, vai referenciar a rede sócio-assistencial para o acompanhamento. Também atua no recebimento e encaminhamento e monitoramento de documentos que são advindos dos serviços que eu já mencionei. E aí, a partir disso, do fluxo de trabalho do setor, com base no que ele atua, eu realizei um levantamento de dados no qual eu utilizei da metodologia quantitativa, que, segundo o Clique, essa metodologia permite quantificar dados em relação ao objeto de estudo. Então, eu utilizei dessa metodologia para fazer um levantamento de dados e, posteriormente, também trazer a análise estatística. Então, essa pesquisa foi realizada, este levantamento, com o recorte temporal de 2017 a 2020, com base nos dados registrados pelo setor de notificações, com base no processo de trabalho deste serviço. E aí, aqui, de forma sucinta, eu vou trazer dados gerais desses quatro anos, lembrando que eu realizei o levantamento de cada ano e esse levantamento ocorreu da seguinte forma. Eu elinquei como categorias os serviços no qual o setor recebe encaminhamentos, que é o Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário, e também como categoria eu elinquei as notificações que são as denúncias que o setor recebe. E aí, a partir dessas categorias, foi possível identificar indicadores, como, por exemplo, a quantidade de encaminhamentos que o setor recebeu, a quantidade de notificações, denúncias que o setor recebeu nesses quatro anos, em relação ao sexo, o tipo de violação, o território, também a gente consegue identificar como indicador, e aí aqui eu vou trazer alguns dados de forma mais gerais. Então, em relação aos dados estatísticos de notificações, que são as denúncias, o número total de notificações de 2017 a 2020 foram de 1.062. 52% desse total se referem a casos novos. O que que são esses casos novos? São casos em que o setor realiza o primeiro atendimento, o primeiro acolhimento, que são famílias, indivíduos que não possuem referência em nenhuma unidade de assistência social, por exemplo, CRAS, CREES, então o setor realizou esse primeiro atendimento. Então, desse total, 52% refere a ser casos novos. 58% se refere à demanda em relação à violação de direitos da pessoa idosa. Então, desse total desses quatro anos, em relação ao indicador público, a gente consegue identificar que o público de maior demanda é a pessoa idosa. Em relação ao sexo, a demanda maior é o feminino, com 57,6%. E aí, aqui eu destaco os tipos de violações com maior incidência de registro nesses quatro anos em relação às notificações, que foram negligência, violência psicológica, violência física, conflito familiar e abuso financeiro. Em relação aos encaminhamentos recebidos pelo setor, das categorias que eu me ensinei, que é os serviços do Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário, aqui eu trago também um total desses quatro anos. Conselho Tutelar foram 1.733 encaminhamentos, Ministério Público 719 e Poder Judiciário 2.539 encaminhamentos. No total desses três serviços foram o total de 4.991 encaminhamentos recebidos pelo setor. Em relação ao Conselho Tutelar, nós conseguimos identificar que o tipo de violação de maior incidência em relação ao público criança e adolescente é a negligência, a violência psicológica e física e aí também é um problema social agravante em relação a esse público é o uso de substâncias psicoativas, que também é uma demanda que foi identificada nos encaminhamentos recebidos. Em relação ao Ministério Público e o Poder Judiciário, a gente não consegue aqui destacar o tipo de violação porque é referente ao que se refere esses encaminhamentos, né? Quando o setor recebe é registrado então ao que se refere. Na maioria os encaminhamentos do Ministério Público e do Poder Judiciário eles se referem a pedido de acompanhamento, pedido de informação ou a pedido de acompanhamento e informação de alguma família. Esse resume ao que se refere ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. E aí aqui para vocês conseguirem entender como que foi feita essa sistematização de dados eu trago a amostragem das tabelas que eu utilizei. Então aqui é em relação aos dados das notificações. A cada ano eu diferenciei por cores, né? Em relação às categorias que eu fiz o levantamento e aqui a gente vê 2017, 2018, 2019 e 2020. Ali a gente consegue identificar os indicadores com o número de notificações, o sexo, NE é a sigla que representa notificações e encaminhamentos que é referenciado quando são casos novos. Então esse número que está ali no NE é em relação aos casos que o setor realizou o primeiro atendimento. E ali o território é que a gente consegue identificar. Na assistência social possui níveis de proteção social no qual são executados os serviços. Então tem proteção social básica e proteção social especial de média e alta complexidade. Aí eu fiz o levantamento com essa divisão desses níveis de proteção. Aqui, só para uma mostragem para vocês de forma bem mais sucinta, a gente consegue identificar ali grifado quais foram as unidades de serviços que receberam o maior número de encaminhamentos. Ou seja, é onde a gente consegue identificar quais territórios possuem a maior demanda em relação aos encaminhamentos do setor de notificações. Então, esses dados que eu apresento é um recorte de apenas de um dos serviços da assistência social, que é o setor de notificações. Mas que essas demandas que são identificadas, elas acabam sendo as demandas de trabalho da própria política de assistência social, uma vez que o setor posteriormente realiza o encaminhamento para a rede social assistencial para que possa ser feito o acompanhamento. Então, aqui a gente consegue mensurar também quais foram os territórios com maior incidência, com maior número de encaminhamentos. Outra coisa que eu gostaria de destacar é que ali em 2017, o tipo de violação não possui registro, porque ainda o setor não tinha este item na tabela de registro. Então, a gente consegue identificar a qualificação do próprio serviço em trazer outros indicadores para que a gente possa fazer a análise desses dados. A partir de 2018 já começou a ser registrado o tipo de violação que se refere às notificações e encaminhamentos que o setor recebe. Aí, aqui na mesma dinâmica, eu trago também a mostragem das tabelas em relação aos encaminhamentos recebidos do Conselho Tutelar. Para o Ministério Público e Poder Judiciário também foi utilizado da mesma forma a tabulação de dados. Aí, aqui, eu apresento algumas referências que eu utilizei para a apresentação deste trabalho e finalizo até por questão do tempo. Então, eu trouxe os dados de forma bem mais sucinta, bem mais objetiva, para que vocês possam entender como foi feito esse trabalho. E, para finalizar, eu trago uma frase de Paulo Freire, que é se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. E aí, dentro desse processo de formação, que é o estágio curricular obrigatório, e também aí pensando o que a amostra científica traz como tema que são ações que transformam vidas, a educação, a pesquisa, o processo de ensino-aprendizagem é o que, é um processo que transforma a vida, a educação é transformadora, né? Então, por isso que eu finalizo com essa frase de Paulo Freire, porque ela é muito significativa e traz a importância de eu apresentar sobre este conteúdo aqui para vocês hoje. Então, seria isso. obrigada. Muito obrigada, então, Natiele, parabéns pela apresentação, né? E obrigada por contribuir conosco nessa noite, né? E pedimos, então, né, para que nesse momento a acadêmica Rafaela Gomes Machado, né, que está sob a minha orientação, que possa fazer a apresentação, então, do seu trabalho, né, vinculado à atuação do serviço social, um serviço especializado em abordagem social do município de Lajas, a qual faz parte aí do seu projeto e da proposta, né, vinculado ao estágio obrigatório. Então, Rafaela, fica à vontade para falar um pouquinho sobre essa vivência. Olá, boa noite, eu me chamo Rafaela Gomes Machado, eu sou acadêmica do curso de serviço social, atualmente cursando a sexta fase, e vim trazer um pouco sobre o meu relato do campo de estágio, que atualmente ele está sendo realizado no serviço especializado em abordagem social do município de Lajas. Eu tenho como orientadora a professora Audrey Lara Arruda Rodrigues Campos. Então, contextualizando um pouco, essa apresentação, ela vai se tratar da experiência decorrente desse estágio supervisionado, que é obrigatório, então, no curso de serviço social, e ele está sendo realizado na abordagem social em Lajas. Esse serviço, ele é considerado de média complexidade, então, a tipificação do serviço social, ele estabelece uma divisão entre serviço básico e especial, e dentro do especial temos a média e a alta complexidade, e a abordagem fica na média. Essa é uma imagem de onde fica a equipe da abordagem social, atualmente, ele fica dentro de outro equipamento, que é o Centro Pop, porém, a maior parte de atuação delas acaba sendo em vias públicas, que é onde tem o público-alvo desse equipamento, mas a parte administrativa é feita dentro do Centro Pop, que é um outro equipamento da média complexidade. Em Lajas, a gente tem esse serviço separado, mas normalmente ele faz parte do mesmo grupo, ou de CREAS ou Centro Pop. Então, enquanto problema, a abordagem social está inserida na proteção especial de média complexidade, e ela é ofertada de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar o trabalho social de abordagem e de busca ativa que identifique nos territórios a incidência de situações de risco pessoal e social por violação de direitos. Essas violações podem ser trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outras drogas. E o público-alvo, então, desse serviço são jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia. Trazendo um pouco a contextualização da nossa cidade, a equipe da abordagem social elas têm mapeado na região de lajes em torno de 100 pessoas em situação de rua. Então, essa equipe já conhece toda a população que vive nessas condições, né? E as características dessa população, dessas 100 pessoas, então, 40 são migrantes que vêm de outras regiões e em torno de 60 pessoas são naturais de lajes. e essas que são naturais aqui, o motivo por estar em situação de rua é 100% devido ao uso de substâncias psicoativas. Então, esse vínculo familiar está interrompido, mesmo sendo da cidade, e aí essas pessoas estão em situação de rua devido ao uso da substância, né? O objetivo, então, é proporcionar ao acadêmico que a gente possa identificar a relação entre a teoria e a prática, visando compreender mesmo a atuação do profissional a partir da realidade que se apresenta, né? Então, poder unir tanto o que a gente aprende na universidade quanto o que, de fato, o profissional vivencia. E como metodologia, no decorrer do estágio, então, eu acompanho o profissional frente às expressões da questão social e possibilitando a condição de acolhimento, contribuindo para a construção e reconstrução de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários, contribuindo para restaurar, preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua, promover ações para a reinserção familiar e comunitária e a inclusão no cadastro único para que essas pessoas tenham acesso a programas sociais. Então, foi possível identificar, acompanhar e relacionar as demandas do cotidiano profissional com a teoria aprendida, contribuindo, então, sobre maneira no processo de ensino de aprendizagem no que tange o aspecto teórico, crítico e reflexivo. E como resultados, a experiência adquirida ocorreu através da observação e a reflexão sobre o fazer profissional, propiciando a interação com o universo da prática profissional. Cabe ressaltar, então, que a experiência vivenciada no processo de estágio é extremamente importante para o processo de formação. E para finalizar a apresentação, só quis trazer uma imagem sobre o direito dessas pessoas em situação de rua, que eles têm o direito a uma vida digna e é isso. Obrigada, boa noite. Muito obrigada, então, acadêmica Rafaela, parabéns pela sua apresentação, e pedimos para que você possa continuar conosco, já que tem a apresentação de um outro trabalho, a qual está vinculado a um projeto de pesquisa de aluno bolsista da proposta do projeto do NEDU, que está sobre a minha orientação também, e o título do projeto é Violência contra a Mulher, a informação é a melhor alternativa. Então, Rafaela pode explanar para nós, então, de que forma está organizado essa pesquisa aqui no município de Laxas. Olá, boa noite, eu me chamo Rafaela Gomes Machado, eu sou acadêmica do curso de serviço social aqui da Uniplac, atualmente na sexta fase, e eu vim trazer um pouco sobre o meu projeto de pesquisa intitulado Violência contra a Mulher, a informação é a melhor alternativa. E como orientadora nesse projeto, quem me auxilia é a professora Audrey Lara Arruda Rodrigues Campos. Bom, então, contextualizando um pouco, esse projeto de iniciação à pesquisa, ele é ofertado através do programa de bolsa do artigo 171 do NEDU, que é um programa do Estado de Santa Catarina, E aí, então, o objetivo da pesquisa é diante da violência contra a mulher, como uma questão social presente na atualidade. E muitos fatores influenciam para que esse problema ocorra. Cultura machista, dependência financeira, falta de conhecimento sobre as políticas públicas que já existem, o fato de não entender a situação vivenciada como violência e outros. escorros. A escolha da temática de pesquisa, ela foi decorrente dos elevados casos de violência contra a mulher no município de Lages, sendo que esses casos, eles nos trazem a reflexão sobre o tema, né? Por que que as mulheres ainda sofrem essa violência e se a mulher vítima entende a realidade que ela está inserida? Então, diante dessas questões, surgiu assim o desejo em aprofundar o conhecimento referente a esse tema e também instigar a necessidade de debate e reflexão acerca da importância da prevenção à violência contra a mulher, visto que é um problema de saúde pública e também que afeta a população em geral, né? Não só as mulheres vítimas. Então, o objetivo da pesquisa é identificar se as mulheres usuárias dos serviços de CRAS no município de Lages vivenciaram ou vivenciam ainda situações de violência doméstica. Então, a gente escolheu os CRAS que são equipamentos da assistência social, da Secretaria da Assistência Social. O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. Então, atualmente em Lages nós temos oito equipamentos de CRAS e eles ficam distribuídos em territórios considerados com maiores índices de vulnerabilidade. Então, nesse momento da pesquisa nós escolhemos o CRAS 4 da cidade que é localizado lá no bairro Tributo. E como que está acontecendo a pesquisa? A metodologia, então, ela iniciou sendo bibliográfica, exploratória, de campo e qualitativa. A coleta dos dados é realizada por meio de questionário, então, com perguntas já estruturadas, as pessoas só assinalam a resposta, né? E essa pesquisa está sendo aplicada com uma amostra de 25% das mulheres atendidas nesse equipamento e aí elas são escolhidas de forma aleatória, totalizando 100 participantes. Então, a gente fez um estudo estatístico antes, né, da aplicação da pesquisa e esse equipamento de CRAS localizado lá no bairro Tributo, eles atendem em média mensal a quantidade de 400 mulheres. Então, a gente resolveu pegar uma amostra de 25% que aí vai fechar esses 100 participantes. Como resultados, então, nós pretendemos através da pesquisa possibilitar a gestão dos SUAS a reflexão sobre a importância da prevenção à violência contra a mulher. E aí, ao aderir a essa estratégia, ela vai contribuir diretamente na qualidade dos serviços prestados, bem como na garantia dos direitos de seus usuários, né, então, hoje o CRAS já realiza um trabalho no território, mas aí, através dos dados que a pesquisa vai conseguir obter, talvez eles possam pensar em outras estratégias para estar lidando dentro da realidade social e do contexto ali que vive o bairro, né, e além disso, fornecer subsídio científico, né, comprovado, que contribua para propor programas e projetos e serviços também, bem como a implementação e efetivação de políticas públicas. E aí, então, para encerrar, eu quis trazer essa imagem sobre quebrar o ciclo, né, denunciar a violência doméstica contra as mulheres, todas as pessoas envolvidas no contexto familiar, no contexto social, ali no bairro, né, as pessoas devem sim denunciar e não devem denunciar somente quando já está numa situação avançada da violência, né, que é quando já tem agressões, enfim, a sociedade precisa compreender que a denúncia ela já deve partir a partir do momento que você percebe discussões, discussões verbais, agressões verbais, né, enfim, para que a gente de fato consiga romper esse ciclo da violência e que a gente não espere essa pessoa chegar no extremo do problema, sabe, que a gente possa entender realmente que é um problema público e que todo mundo deve se envolver nele. E é isso. Obrigada, boa noite. Parabéns, então, Rafael, muito obrigada pela apresentação e pelas contribuições, né, o tema da violência, principalmente contra a mulher, é algo que nós precisamos discutir muito, né, os dados aqui de laje são dados significativos, né, digo até alarmantes, né, em relação a outros municípios aqui no estado de Santa Catarina. Então, precisamos trabalhar muito forte, né, em relação a essas incidências aqui no município. Lembrando, então, novamente, né, para as pessoas que tenham dúvidas, questionamentos, né, que possam contribuir conosco, né, aqui através do nosso chat, né, ao vivo, os nossos acadêmicos estão aqui nesse momento, né, e estão prontos para estarem respondendo, né, todas essas dúvidas, enfim, referente à apresentação dos seus trabalhos, tá? E quem está gostando, quem está nos acompanhando, contribuam conosco, né, compartilhando, então, né, o link desse momento, né, com seus amigos, com seus colegas, enfim, né, e principalmente dando um like, né, se você gostou, se você se identificou com a apresentação dos trabalhos aqui expostos na noite de hoje, né? Então, dando sequência aí à apresentação dos nossos trabalhos, nós convidamos, então, a acadêmica Rochelle de Medeiros da Costa, para que possa, então, fazer a sua fala, né, referente à atuação do serviço social no centro de referência especializado de assistência social CREAS do município de Lages, né? Então, esse trabalho também, junto com a Rochelle, está sob a minha orientação. Então, Rochelle, pode ficar aí à vontade para falar um pouquinho sobre essa vivência, né, do estágio curricular obrigatória no serviço do CREAS. Boa noite a todos. Hoje, o meu trabalho que eu irei apresentar é sobre a atuação do serviço social no centro de referência especializado de assistência social, o CREAS, no município de Lages, Santa Catarina. Eu me chamo Rochelle de Medeiros da Costa, sou acadêmica atualmente da sexta fase do curso de serviço social da Uniplac e tenho como orientadora do campo de estágio a professora Alderlara Arruda Rodrigues Campos. Esta apresentação, ela é proveniente da experiência decorrente do estágio supervisionado obrigatório do curso de serviço social da Uniplac, realizado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social no segundo semestre de 2021 no município de Lages, Santa Catarina. Aqui eu trouxe uma foto do equipamento que estou inserida que é o CREAS 2. Atualmente existem três CREAS no município de Lages. O CREAS 1 que é localizado no centro de Lages. O CREAS 2 que é no Centenário que é ao qual eu estou inserida fazendo o estágio. e o CREAS 3 que é localizado no coral. O CREAS ele está inserido na proteção especial de média complexidade. A proteção especial em si ela já atua quando ocorre a violação de direitos completamente ou parcialmente. E onde o CREAS está inserido que é a média complexidade ela atua quando esses vínculos estão parcialmente rompidos os vínculos comunitários e familiares por isso que precisa de uma atuação especializada de um profissional especializados para evitar que esses vínculos se rompam completamente e passe para a proteção especial de alta complexidade. O CREAS ele tem como intuito organizar oferta de programas e projetos que demandam maior estrutura técnica e operativa no atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social ou com direitos violados. O estágio curricular ele tem como objetivo proporcionar ao acadêmico identificar a relação entre teoria e prática teoria acadêmica com prática profissional com vista a compreender a atuação do profissional a partir da realidade social apresentada. Para nós acadêmicos essa fase de estágio obrigatório ela possibilita ter maior compreensão sobre o fazer profissional nos equipamentos essa troca de vivência entre nós acadêmicos e os profissionais inseridos nos equipamentos. No decorrer de estágio pode-se acompanhar o profissional frente às expressões da questão social das famílias por meio da escuta qualificada atendimento e acompanhamento visitas domiciliares articulação com a rede construção do plano de acompanhamento na perspectiva do direito da inclusão social e da superação da realidade contribuindo desta forma para o fortalecimento das potencialidades dos indivíduos e famílias bem como a superação das vulnerabilidades e violações de direitos foi possível identificar acompanhar e relacionar as demandas do cotidiano profissional com a teoria aprendida em sala de aula contribuindo no processo de ensino e aprendizagem no que tange ao aspecto prático teórico crítico e reflexivo a experiência adquirida ocorreu através da observação e a reflexão sobre o fazer profissional o estágio supervisionado proporcionou a interação com o universo da prática da atuação profissional do serviço social na instituição cabe a gente ressaltar que as experiências vivenciadas no processo de estágio supervisionado são extremamente importantes para o processo de formação acadêmica como eu relatei logo acima essa troca de conhecimento entre nós acadêmicos e os supervisores de campo que são os profissionais já formados atuando na área essa troca de vivências essa identificação do campo de estágio essa compreensão sobre a vivência daquele profissional ensinado nesse equipamento e para finalizar minha apresentação eu trouxe uma frase uma breve frase assistência social não é favor é direito eu trago essa frase mais para enfatizar enfatizar que essa política social não é caridade e sim é um direito conquistado com muita luta e enfrentamento dos assistentes sociais dos movimentos sociais e da população em geral e agora eu só vou agradecer muito obrigado a todos tenha uma boa noite muito obrigado então Rochelle parabéns pela apresentação nesse momento nós convidamos então a acadêmica Valéria Lourdes de Moura que também vai apresentar o seu trabalho intitulado Caminhando é que se faz o caminho essa é uma proposta de projeto de extensão como aluna bolsista também do Unedu e a Valéria tem aí a orientação então a minha orientação e como co-orientadora professora Vanusa também que acompanha essas atividades na prática do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes também então Valéria pode fazer a sua fala em relação ao seu projeto Olá pessoal meu nome é Valéria e eu sou acadêmica do curso de serviço social em conjunto com a professora orientadora Audrey Lara e a professora co-orientadora Vanusa estou desenvolvendo o projeto chamado Caminhando é que se faz o caminho a ideia inicial para realizar esse projeto se deu a partir da minha vivência como educadora social dentro do acolhimento SAI-CA1 aqui do município de Lares o acolhimento é um abrigo que acolhe crianças de adolescentes e crianças contextualizando um pouco sobre o projeto a relação universidade e sociedade por meio da extensão universitária é considerada uma importante função de responsabilidade social nas universidades desta forma o serviço possui uma série de encaminhamentos buscando preparar o desligamento de adolescentes buscando meios que preparem este para que ao ser desligado tenha capacidade de viver em sociedade mantendo-se em suas necessidades básicas e estabelecendo relações de apoio é necessário oferecer oportunidades para que estes consigam conquistar autonomia e protagonismo para enfrentar situações da vida cotidiana o adolescente precisa conseguir lidar com as demandas de seu cotidiano para perceber suas ações no presente precisa encontrar seu lugar na sociedade e necessita de oportunidades e de suporte para que isso ocorra com a finalidade de oferecer esse suporte elaborou-se o projeto que tem por relevância oferecer auxílio a este público através de grupo de apoio aos adolescentes em processo de desligamento os adolescentes que estão acolhidos no abrigo desde o momento que eles chegam a gente trabalha com demandas para que eles sejam desacolhidos lá do abrigo durante todo esse processo o projeto visa ajudar que ocorra a possibilidade deles saírem lá do acolhimento com oportunidades já que eles tenham um suporte para que possam realizar a sua vida fora no momento que eles forem desacolhidos desligados do abrigo o objetivo do projeto é oferecer suporte para adolescentes acolhidos em processo de desligamento devido a maioridade civil e também após o desligamento da instituição todos os atendimentos prestados por estes profissionais tem como objetivo final trabalhar as questões relacionadas ao projeto de vida do adolescente e as demandas de desligamento da instituição a metodologia do projeto vai se iniciar com o levantamento histórico e perfil dos adolescentes com o intuito de identificar as demandas e necessidades a serem trabalhadas com estes como cada adolescente tem o seu perfil próprio tem a sua construção de vida particular o projeto vai iniciar de forma a gente conseguir identificar nesses adolescentes e crianças principalmente adolescentes quais são as demandas de vida que eles vão necessitar no momento que eles saírem serem desacolhidos lá do abrigo será apresentada aos adolescentes a proposta promovendo um espaço democrático de participação sobre temas de interesse a serem trabalhados no projeto após será iniciada a construção do projeto de vida individualizado em conjunto com os adolescentes e equipe técnica já se iniciou a gente já já foi feito a apresentação do projeto aos adolescentes através de dinâmicas conversa em grupo e agora a gente está no momento de criar este plano individualizado para cada um deles os resultados esperados com o projeto acompanhamento sistemático aos adolescentes em processo de desligamento e desligados fortalecimento do protagonismo e autonomia dos participantes do projeto em suas histórias de vida redução dos impactos negativos na vida dos adolescentes após seu desligamento do site os adolescentes que estão nesse momento acolhidos no abrigo eles precisam de ajuda para desenvolver o plano que eles vão vivenciar no momento que eles saírem então o resultado esperado do projeto é acompanhar eles enquanto eles estiverem acolhidos traçando os objetivos de vida buscando ajudar eles a reforçar o fortalecimento deles no momento que eles saírem do acolhimento e principalmente gerar autonomia para que eles consigam também buscar após saírem do acolhimento de forma autônoma as necessidades básicas que eles precisam para viver e além de ajudar nesse momento desenvolver tudo isso enquanto eles ainda estão acolhidos é fazer um acompanhamento com eles no momento que eles saírem de dentro do acolhimento para ajudar nas demandas que ainda vão surgir fora do acolhimento é esse o objetivo do projeto parabéns Valéria obrigada pela participação novamente nós já estamos quase finalizando a apresentação dos nossos trabalhos mas queremos então lembrar a todos que estão aqui participando conosco e estão aqui até esse momento para que possam então compartilhar nas redes sociais compartilhar com seus colegas com os amigos o link da nossa atividade da noite de hoje e também se você gostou da apresentação dos nossos trabalhos que você possa dar um like então para que a gente possa poder conhecer um pouquinho de como vocês estão sentindo a apresentação dos nossos trabalhos e então para finalizar na noite de hoje o último acadêmico então é o William Delfis Gobete que está sob a orientação da professora Luciane e que vai apresentar o seu trabalho intitulado Orientação a importância da finalidade do benefício de prestação continuada na vida cotidiana dos alunos excepcionais acometidos por patologias de cunho cognitivo no território local do município de Campo Belo do Sul né então é o William pode ficar à vontade né e apresentar aí para nós a proposta do seu projeto de intervenção né realizado aí no estágio curricular obrigatório cumprimento a todos o meu trabalho é referente à apresentação do estágio cujo título orientação a importância da finalidade do benefício de prestação continuada BPC na vida cotidiana dos alunos excepcionais acometidos por patologias de cunho cognitivo na APAI do município de Campo Belo do Sul contextualização no âmbito em que nos encontramos envoltos ao mecanismo do sistema capitalista em pleno século 21 existem inúmeros fatores exploratórios que ferem a dignidade humana de maneira alienante sendo introduzido no meio social caracterizado por fatores preconceituosos e positivistas modelos pré-definidos são introduzidos culturalmente que desfiguram plenamente o caráter de bom senso e compreensão entre os semelhantes de maneira a impor regras de convivência pautadas em padrões sociais onde estereótipos são analisados e julgados advindos de uma sociedade conservadora patriarcal que não vislumbra aceitar diversidades seja no âmbito individual quanto coletivo o sistema capitalista impõe regras a serem seguidas impõe padrões a serem introduzidos na sociedade desta maneira os alunos as pessoas os usuários que são acometidos por patologias que detêm algumas limitações que são frequentadores da PAI que advêm frequentam as atividades são introduzidos no meio no âmbito do mecanismo da PAI eles buscam a sua dignidade eles buscam o seu reconhecimento enquanto alunos excepcionais ou seja eles buscam serem vislumbrados através da sociedade do jeito que são da maneira que são acometidos buscando identificar uma questão primeiramente de compreensão e aceitação por parte da família sejam tutores curadores responsáveis ou genitores para que os mesmos verifiquem as potencialidades desses usuários apesar das limitações que eles são acometidas diante dessas patologias o sistema capitalista ele molda formas de se vestir formas de se portar e acaba que marginalizando essas situações singulares nas suas peculiaridades objetivos objetivo objetivo geral ter por objetividade dialogar com os genitores e responsáveis pela retirada e administração deste valor de benefício e através de uma estratégia de dinamização clarificar a real importância da aplicabilidade exclusiva ao nível de aparato às necessidades dos usuários excepcionais o que vem acontecendo em alguns casos no âmbito da APAI da Associação de Pais e Alunos Excepcionais Escola de Educação Especial Cantinho do Céu quando a única renda específica da família advém do BPC ou seja do benefício de proteção continuada ao qual logicamente toda a família o usuário tutores curadores genitores ou eu responsáveis devem ter seus direitos garantidos mas o BPC exclusivamente ele é um benefício que ele é voltado ao usuário ele deve ser direcionado ao usuário para sanar as suas necessidades básicas mas não só básicas também buscar a sua autonomia o usuário deve usufruir desse benefício desse valor para sanar e enfatizar a sua posição enquanto cidadão na comunidade e é através da administração desse valor gerido pelos genitores tutores curadores ou responsáveis que isso se efetivará metodologia para se constituir um embasamento técnico e palpável em um levantamento criterioso de informações relevantes será visto a necessidade de se efetivar uma dinâmica composta por uma roda de conversa com temas objetivos a todo o processo histórico metodológico que afere toda a historicidade que resume a objetividade criação e finalidade do BPC expondo a necessidade frequente de um acompanhamento participativo dos genitores e ou responsáveis nas atividades que são realizadas dentro da instituição a importância do fortalecimento do vínculo intrafamiliar nesse processo para se ver a roda de conversa vai enfatizar então a compreensão dos responsáveis diante do BPC qual concepção que eles têm a respeito do benefício e ter consciência da finalidade do processo do BPC ou seja não basta apenas administrar o valor e direcionar aos usuários as pessoas que são acometidas por essas doenças por essas patologias tem que haver então uma inserção da família junto ao usuário e junto à instituição deve haver uma dinamização uma unificação de fatores que contemplem a importância do benefício mas não só do benefício mas sim do vínculo afetivo para com o usuário é extremamente necessário a presença de todos esses elementos de todos esses fatores e de todos esses setores na vida do usuário para que então contemplem uma questão de efetivação da dignificação desse usuário o reconhecimento deve partir de dentro da casa do usuário que passará pela questão institucional que fortalecerá então uma nova visão uma nova compreensão da sociedade diante dessa situação e a metodologia justamente busca o que? enfatizar nessa roda de conversa a concepção do quão é importante que seja unificado que seja contemplado e respeitado as diferenças desses usuários diante de cada especificidade resultados esperados o propósito interventivo dentro do espectro das atividades executadas no escopo do projeto trazendo pontualidades na roda de conversa e reuniões executadas é justamente propor um âmbito reflexivo dialético na troca de informações e interações entre os profissionais e o público envolvido que são a ponta entre o cotidiano na vida dos usuários e a orientação que são perpassadas dentro do caráter institucional baseando-se no processo teórico metodológico e técnico operativo que direciona uma maior efetividade para maior autonomia no que tange maior controle e autoria de suas próprias histórias então é através dessa dinamização dessa questão integrativa que vai se efetivar os direitos dos usuários a sociedade vai voltar a ter uma nova visão a respeito das singularidades especificamente falando ou seja haverão limitações isso é inevitável mas haverão potencialidades e essas potencialidades é que devem ser trabalhadas numa questão de conscientização diante da população a partir do momento que a sociedade acolher melhor esses usuários enquanto cidadãos municipais estaduais e federais contemplando então o direito a todos os serviços eles serão dignificados eles serão enaltecidos diante das suas situações limitantes ou não mas serão cidadãos na sua efetividade aqui me despeço muito obrigado então nós agradecemos a participação do William parabenizamos então também pela apresentação do seu trabalho e gostaríamos então de nesse momento que estamos finalizando as nossas atividades apresentação dos nossos trabalhos aqui do curso de serviço social que nós gostaríamos então de parabenizar a todos os acadêmicos do serviço social pela apresentação dos seus trabalhos aproveitar e parabenizar também a todos os acadêmicos desse grupo de trabalho do curso de serviço social aos professores especificamente aos orientadores que prontamente aceitaram esse desafio de apresentar os seus trabalhos na nossa científica juntamente com os seus orientandos e também aproveito aqui a oportunidade para parabenizar então toda a equipe organizadora da 24ª moça científica da nossa querida Uniplac e essa live ela vai ficar disponível no YouTube dentro dos canais de comunicação da Uniplac então para as pessoas que não puderam acompanhar que não puderam assistir que possam então posteriormente procurar lá no YouTube e verificar as informações que a gente tem em relação às produções científicas aqui no curso de serviço social então sendo assim nós agradecemos a sua participação a sua audiência as suas contribuições e ficamos à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento em relação aos trabalhos aqui apresentados então muito obrigada e até a próxima tchau, tchau Tchau